E as férias estão chegando ao fim. Se você ainda não sabe o que vai fazer no sábado e no domingo, fica ligado que a gente separou algumas dicas para cair na folia. Fortaleza recebe pela primeira vez a peça A Paixão de Tito em uma versão de micropeça. O espetáculo faz uma homenagem ao cearense militante dominicano, preso, torturado e banido do próprio país da ditadura. O Frei Tito de Alencar é Alencar. E fica aí para a gente conversar agora no estúdio, que eu estou recebendo, o Juarez Guimarães Dias, dramaturgo e diretor, e o Gabriel, que é ator. Não é isso? Conta um pouquinho para a gente, bom dia, pessoal, sobre esse espetáculo. Vai acontecer em dois horários, não é isso? Bom dia. Primeiro, agradecer esse espaço aqui na TV Ceará para divulgar esse trabalho. Então, esse trabalho, na verdade, é um misto de muitas coisas para mim. Primeiro porque eu sou cearense, mas eu moro fora há 19 anos. É a primeira vez que eu estou conseguindo trazer um trabalho para Fortaleza. E, para falar do Frei Tito também, que é essa figura emblemática, acho que num momento muito importante do nosso país. E a gente propõe, na verdade, um reque, uma homenagem a ele. Na verdade, eu não o interpreto, mas eu o evoco. Então, é um ritual com a participação da plateia. A gente propõe leituras de cartas. Foi um processo muito rico, assim. Já tem uns dois anos de pesquisa. Tivemos acesso a materiais muito especiais, assim, da própria família e tal. Mas continua em processo. A gente ainda não está com a peça concluída. Ao longo de um ano, a gente foi apresentando várias versões. Uma que durou, a princípio, 8 minutos, depois 15. A gente agora está em torno de 25, 30 minutos. Por isso que a gente chama de micropeça. E pretendemos estrear ela inteira, assim, com uma hora de duração, em setembro, que é quando completaria 75 anos de vida, Frei Tito. Bacana. Gabriel, enquanto você estava explicando, né? Eu vou pedir para o pessoal colocar aí disponível para a gente um trechinho da peça. para o público de casa sentir esse gostinho do que você está explicando para a gente. E, Juarez, como é que foi para você dirigir? Nossa, é um prazer e uma emoção muito grande, assim, conhecer melhor a história do Frei Tito, né? De vê-lo, né? Da sua atuação, que foi breve, mas foi muito intensa, né? De ele ter trabalhado como Frei e como um defensor da educação, né? Como um defensor do evangelho, em defesa dos mais pobres, das pessoas excluídas, marginalizadas. Então, como a gente está precisando voltar a falar desses temas, né? E trazer a história do Frei Tito para a gente lembrar de uma parte da história também que a gente não quer que se repita. Então, essa ideia de convocar o público para um ritual ecumênico, civil, onde a gente traz, então, textos do Frei Tito, canções, músicas, e a gente faz uma partilha da palavra, do vinho e do pão. O pão, inclusive, a gente mesmo faz para poder partilhar com o público e as pessoas participam com a gente. Ok. Agora vamos conferir mais dicas para esse fim de semana. As férias ainda não acabaram e a dica de hoje é para toda a família. O musical A Noiva e o Condutor, uma revista radiofônica inspirada na obra de Noel Rosa e Arnold Gluckmann, traz aos palcos do Teatro Brasil Tropical aqui em Fortaleza, no sábado, às 20 horas, a história do Brasil, do samba e dos nossos costumes envolvidos em grandes clássicos do gênero. Os ingressos custam R$ 20,50 e R$ 40,00 inteira. O meu casamento com a sua filha. Casamento com a filha. Casamento com o que? Casamento com o que, rapazinho? Vai casamento com o que? Ah, que a gente não vou dar nem a mão nem a perda nem a unha do dedo pedido da minha filha. Salve, galera. Aqui é o Oscar Arruda. E quero fazer um convite, nesse sábado, 18 de janeiro, às 19 horas, no Centro Cultural Banco do Nordeste, tem início a temporada de 2020 do programa Jazz em Sena. E nós vamos estar realizando o show Almost Blue, um tributo a Chet Baker. No repertório, temas, canções que marcaram vida e obra desse grande trompetista norte-americano. A entrada é franca, começa cedinho. Conto com vocês lá, hein? Forte abraço, até lá. E o Festival Férias na API terá seu último fim de semana de shows gratuitos este sábado, trazendo a mais um fim de tarde grandes cantores nacionais e locais. Desta vez, a animação ficará por conta de Lorena Nunes, Luísa Nobel e muito rock com a banda Detonautas, que no seu repertório traz os grandes sucessos de sua longa carreira de 22 anos e que vem celebrar, junto aos fortalezenses, o seu novo projeto para 2020, a gravação de um novo CD. Você está sabendo que vai ter teatro? Sim! Na Pô Leão! Todo sábado e domingo de janeiro! Às 17 horas do Teatro Dragão do Mar! Nessa! E para terminar o fim de semana com muito humor, o sábado e domingo te fornecerá muitos risos com o humorista Tiro Lipa em sua temporada no Teatro Via Sul Fortaleza. O espetáculo irá contar a história do nordestino com muita alegria, dança e personagens fantásticos. Os ingressos estão à venda na bilheteria do teatro ou pelo site www.simpla.com.br. Eu achando que ele ia falar só com a boca, como ele estava fazendo. Tudo bem. A sacola ele não soltou, não. Ótimas dicas, hein? E olha só, vou pedir para o Gabriel e o Juarez, né? Só fazerem um convite aí para o pessoal de casa. Isso. Nós faremos duas sessões amanhã, no dia 18, na sede do Grupo Bagaceira de Teatro, no bairro de Fátima. A primeira às 19h30 e a segunda às 21h. O lugar tem... Bom, é um espaço alternativo, então nós temos 40 lugares. A gente só pede que as pessoas cheguem com um pouco de antecedência para, enfim, para que todos possam ver. Queria convidar todo mundo, os meus amigos da época do teatro aqui, enfim, todo mundo que queira fazer esse presente. E os ingressos, 10 reais inteiros e 5,6, podem ser adquiridos lá no espaço mesmo, uma hora antes de cada sessão. Ok, obrigada, pessoal. Obrigado a vocês. E eu vou ficando por aqui, desejando um bom fim de semana para vocês. Assista agora o Trem Bala e as notícias do futebol. Até mais. Trem Bala e as notícias do futebol.